Olá, povo de Deus! Terça-feira, 29 de novembro de 2022, primeira semana do Advento. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 11, de 1 a 10 e Lucas 10, 21 e 24. Naqueles dias nascerá um haste do tronco de Gessé e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Sim, girará a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa e o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações e gloriosa será sua morada. Em 732 a.C., o rei da Assíria toma os territórios da Galiléia e adjacências, incluindo Zabulon e Neftali. O povo do Reino do Sul teme o avanço assírio, mas o profeta mostra que Javé libertará os oprimidos e trará a paz. O que leva Isaías a essa luminosa esperança é o nascimento do Emmanuel, que é Ezequias, o filho herdeiro de Acás. O profeta prevê um chefe sábio, fiel a Deus, duradouro e pacífico. Ele perpetuará a dinastia de Davi, estendendo o reinado desse até as regiões agora dominadas pela Assíria. E organizando uma sociedade fundada no direito e na justiça. Mateus, reinterpretando este oráculo, o aplica à pessoa e à ação de Jesus. Isaías projeta para o reinado de Ezequias o ideal utópico de uma sociedade que chegou à realização plena. Esse reinado se fundará no total espírito de Javé, que fará surgir uma sociedade alicerçada na justiça, produzindo paz e harmonia. O segundo testamento vê o cumprimento do oráculo na pessoa de Jesus. É a partir da ação dele que se constrói o mundo novo, onde todas as coisas se reconciliam. Lucas 10, 21, 24. Jesus resultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, Por que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo, Que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Temos hoje uma das mais belas orações de Jesus, onde ele declara ao Pai que os sábios e inteligentes não são capazes de perceber nele, em Jesus, a presença do reino. Só os desfavorecidos e pobres conseguem penetrar o sentido da atividade de Jesus e continuá-la. Nesse sentido, os pobres se tornam protagonistas da evangelização. Aqueles que testemunham o amor incondicional de Jesus por eles, por todos os enfermos e descartados da sociedade. No texto de hoje, está em foco também a questão da revelação, pois Jesus deixa claro que os pobres o reconhecem como o Messias esperado, porque assim o Pai determinou. Os pobres superam até mesmo os profetas, que quiseram ver o Messias anunciado por eles e não viram. Como nos diz Sheker, junto com a transfiguração, este é o momento culminante do evangelho. Um gozo sobre-humano infundido pelo Espírito brota de maneira tão forte em Jesus que ele não o contém e o expressa nesta oração. Com estas palavras, Jesus se transfigura e irradia a luz de revelação. Os entendidos aqui, identificados com os chefes judeus, não entendem nada, pois não aceitam Jesus como a revelação plena do Pai. Assim, a verdade fica escondida para ele. A arrogância e o poder nunca foram bons aliados da sabedoria. Ainda hoje, a igreja sofre perseguição por causa de sua opção pelos pobres. Há muitos na igreja que acabam cedendo e negando o protagonismo dos pobres na evangelização. Impressiona-nos que, desde os primórdios da igreja, os pobres sejam um divisor de águas. Os que têm, claro, a preferência de Jesus e o seguem. E os que não conseguem admitir tal preferência e se desviam do caminho dos pobres. Podemos, porém, ter certeza de que, quanto mais a igreja é fiel aos pobres, mais seguidora autêntica de Jesus ela é. Como dizia São Vicente de Paulo, os pobres são nossos mestres e senhores. Um beijo no seu coração.